Se preparem, senhoras e senhores, a insanidade tá prestes a começar. Na verdade, levando em conta que é um vídeo do nosso canal, eu acho que já começou faz muito tempo, né? Mas enfim, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje eu estou aqui para trazer um vídeo pra vocês de um mod que vocês me pediram pra caralho recentemente. Que no caso é o mod onde enfrentaremos aí uma oponente que se trata de uma das personagens mais polêmicas, polêmicas bizarras e assustadoras já inventadas pela humanidade humana da humanidade. É claro que eu estou falando da Cassandra, senhoras e senhores, que é a antagonista principal lá no jogo do Pico. Basicamente ela que causa todo o terror na escola lá, onde o Pico tá preso lá e ele tem que escapar e derrotá-la, tá ligado? E bom, finalmente fizeram um mod completo dela aqui, onde a gente a enfrenta de vez, tá ligado? Temos uma semana inteira dela aqui pela frente. Uma parada que me chamou muito a atenção dela, inclusive quando eu joguei aquele mod onde os mods mudam, tá ligado? Ela apareceu por um segundo lá, é o vocal dela que é meio... Como que eu explicar, tá ligado? Eu não quero explicar, mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando, né? Mas enfim, senhoras e senhores, eu tô muito empolgado pra ver do que se trata esse mod aqui e como de fato são as músicas, né? Porque a galera falou que as músicas são bem legais também, então sem mais delongas, senhoras e senhores, já deixem os seus likes aqui embaixo pra fortalecer o trampo que a gente faz aqui no canal, ajuda muito na divulgação do vídeo e na divulgação do canal também. E se você é novo e não está inscrito, se inscreva aqui pra você não ficar de fora de nenhuma novidade. Afinal de contas, trazemos vídeos todos os dias aqui sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre as melhores máscaras aqui com a melhor qualidade do Brasil. Não, isso aqui não é patrocínio não, isso aqui é só uma zoeira aleatória. Enfim, galera, vamos de fato nesse mod aqui e vamos ver o que a gente pode esperar. E só um detalhe, tá traduzido em PT-BR, viu? Sou legal, meu consagrado, meu lindo, maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez pela tradução foda. Tenho certeza que deve ter ficado alucinantemente sensacional e sem mais delongas, porque eu não quero mais perder tempo aqui, vamos direto pro mod e vamos ver quem que é, de fato, a Cassandra. Pois é, senhoras e senhores, essa aqui definitivamente é uma namorada que você tem que ter medo de ter do seu lado, tá ligado? Friday Night Funkin versus Cassandra. Se bem que aqui ela tá na caixa de som, tá ligado? O que quer dizer que supostamente ela é a nossa namorada? Acho que não. É só uma graça pra tal de título, eu tô lendo demais aqui. E dá pra ver que tem um outline vermelho, tá ligado, no título. E Friday Night também tá estreitinho vermelho, que significa que vermelho vai ser a cor primária dessa parada aqui, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar. Ela tem uma cruz invertida, o cabelo. Olha como ela é edge pra caralho, tá ligado? Olha só, véi, a tradução já tá funcional aqui. Modo história e jogo livre, tá? Mano do céu! Rapaz! Olha essa Cassandra, mano. Bom, pelo visto temos três músicas onde a gente pode enfrentá-la aqui. Na arte vocês estão vendo que a arte, inclusive, tá muito bem feita. Temos aqui o namorado, a Cassandra, mostrando o dedo no meio pra gente, a namorada em choque. Lá atrás do rádio, tá ligado? Então, isso aqui vai ser bem interessante. Bom, o nome da semana aqui é Sad Sister, que seria Irmã Sádica, alguma coisa assim, tá ligado? Cara, gostei dessa temática mais branca, com destaque no vermelho dela, achei muito foda. Ficou muito bacana isso aqui, muito bem feito, cara. Bom, Semana Cruz. Parece um outro mote que eu joguei aqui, tá ligado? Tinha uma semana com um íconizinho diferente. Ah, não, é Semana da Sarvente, tá ligado? É uma cruz também. Tô viajando, véi. Bom, temos três músicas aqui, que seria Berserker, né? Que seria, sei lá, vou dar uma tradução aleatória aqui, Atacada, tá ligado? A segunda é Possessão, né? No caso, Possession é Possessão. E a terceira é Take Over, seria Tomada, né? Ela vai tomar alguma coisa pra ela, tá ligado? Take Over, ela vai conquistar o mundo, sei lá, foda-se. Bom, vamos no difícil aqui, porque eu acredito nas minhas habilidades, na minha capacidade dos dedos, né? Eu acho que eu vou me dar bem aqui, né? Caraca, onde que a gente tá aqui, véi? Tá numa espécie de metrô, véi? Três pontinhos. O quê? O que que é? Caralho! Nossa, a fonte dos textos tá diferente? Cara, tá muito bacana isso aqui, véi. Mas enfim, vamos lá. Que voz que eu vou fazer pra ela? Já sei o que eu vou fazer. Beleza, Cassie. É só uma estação de trem. Só esperem pelo trem, você já vai querer fora daqui. Se você estiver no Brasil, sinto muito. Você vai esperar um bom tempo, véi. Espera aí na estação da Sé, lá na... Mano, você tá fudida, véi. Você tá fudida. Espera lá na estação de Mauá, tu vê o que é bom, véi. Vai esperar três horas o trem, mano. O que não é fácil, não, véi. Três pontinhos. Bip! É? Sai daqui, esquisital. Isso aqui não é da sua conta. Bip! Ah, entendi. Você tá esperando pelo trem também? Bip! 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 Fidapu! Fidapu! Bem, tá de boa, eu acho. É só sair de perto de mim, garota azul. Não tem nada pra ver aqui. Bop! Esquip! Esquip! Bap! Esquip! 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 Nome bem esquisito que você tem. Bop! Bop! Meu! Bem, meu nome não é tão importante. Mas eu acho que você pode me chamar de Cass. Por que você tá simpática desse jeito, velho? Você causou na escola, você fez merda pra caralho. Por que você tá simpática assim? Vai se fuder? Ó! Agora eu gorfei. Eu não sou tão bom assim com pessoas. Então isso é um pouco estranho. Esquip! 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 Você tá aqui com a sua namorada? Não, não. É a minha irmã de criação. Ela nasceu com uma condição rara, onde ela não tira o cu do rádio. Tá ligado? Massa. Massa não, velho. Aqui não tem pastel não, mano. Espera um pouco. Bip? Irmã? Bip? Você... Você tá namorando com mim... O quê? Mano, eu fiz a piada da irmã... Eu fiz a piada da irmã, tipo, no Rue, tá ligado? Eu nem sabia dessa porra, velho. Irmã? Como assim, irmã, piado? Como assim, velho? Eu não tenho nada, mano. Igualzinha. Igualzinha. Caralho. Eu falei que ela era a minha irmã. Não, a sua. Mas tudo bem. Eu tô comendo esse jogo, velho. Tá lendo o que eu tô pensando aqui. Eu... Ela nunca me mencionou? Eu sabia. Eu vou embora só por quatro anos. Ela já age como se não existisse. Já era de se imaginar. Ela nunca se importou comigo. Ela tem bem cara de ser a filha do... Do dad e da momi, tá ligado? Cara de demônio também. Sazunha fodida, tá ligado? Vai arrancar uma cara com Sazunha. Mas que azar, garota azul. Ela provavelmente vai esquecer de você também em algum ponto. Resolveram isso numa batalha de rap? Pô, é essa? Tu acha que isso aqui é um videogame? Bosta. Trata só maravilhosa. Ai, meus parabéns. Bip. Beleza, então. Se o Suki vai te convencer, eu tô dentro. Bip. Não, você tá fora. O metrô não tá aqui. Cara, é? Setas giraram assim? Tá, eu não posso massacrar setas aqui. Fudeu, mano. Oxe. Tô com uma alarme na escola? Caralho. Meu Deus. Olha esse olho dessa filha da puta. Mano do céu. Esse vocal dela, eu acho foda. Bem desconfortável, pra dizer o mínimo, tá ligado? Meio sexy, mas ao mesmo tempo, parece que ela tá sofrendo de dor, velho. Meio esquisito, velho. Ó. E esses olhos dela, mano. Mano, que da hora. Essa personagem é muito atacada, velho. Muito perturbada. Caralho. Música foda, hein? E os trenzinhos só passando ali atrás. Já perdemos dois, três metrôs aqui, vendo essa brincadeira. Filha da puta. O que tá escrito ali atrás? Olha lá, ó. Perdeu mais um, ó. Burra. Dá sinal pro trem aí. Pegou uma pessoa de fora. Vai lá, dá sinal pro trem parar. Vai lá. Dá sinal pro metrô parar pra... Pra... Pra descer pra você aí, tá ligado? Brincadeira. Nunca façam isso, tá? Isso é perigoso e não faz sentido. O metrô sempre vai parar e o trem também. Caralho. Essa zunha, mano. Tá insano isso aqui, velho. Tá muito massa. Ok, tá indo bem. Nota A, por enquanto. A de... Amo o que eu faço da minha vida. É, nessas horas eu acho que a condição da namorada ajuda, né? Ela tem o... Ela tem uma caixa de som no cu. Cinco... É 24 barra 7. Tá ligado? Maravilhoso. Bem, então. Parece que você é bom mesmo. É lógico, eu peguei sua irmã. Claro que eu sou bom. Sou foda pra caralho. Respeita a porra. Por que minha orelha tá cortada e eu vou tomar no cu? Ouve, carinha. Você é legal e tudo mais, mas eu não quero te machucar. O quê? Você falando isso? Ué? Você não entende mesmo. Ela não vale nada do seu tempo e esforço. Ela é só uma putinha mimada que é tão amada que ela consegue fazer qualquer porra que ela quiser sem conseguir... E eu já achava que o Tenkman que ofendia ela. Essa mina chegou em outro nível. E a arma é dela. Eu sempre consegui ver nos olhos dela que ela queria tudo só pra ela. Eu não faço ideia porque você gosta tanto. Esquima no... Da, 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 da... O cu... Peitão. Eu não falei nada. Eu... Eu não falei nada. E eu não falei nada, eu não falei nada, eu não falei nada, eu espero que você saiba que ela enche o su... Eu tô chocada, eu tô, eu tô chocada, amiga, sério, caraca, eu achei que era com meia, é com silicone, rapaz, Bip chocada, ó, tá chocado, tá chocado, tô chocado, eu vou te dar outra chance nessa porra, eu tô tentando te avisar, mas você ainda tá agindo como um idiota cego do caralho, eu quero ter certeza que você saiba de tudo isso, ela é tudo que tem de errado nesse mundo, olha quem falou, filha da puta, você tá indo pelo caminho errado, eu não quero falar o que que ela faz aqui no jogo do pico, por que que ela é antagonista, porque pode dar ruim, só que é pesado, eu só falo pra vocês que é pesado, Isso aqui é uma palavra indígena, tá, é uma palavra que foi colocada na nossa sociedade recentemente, tá, é uma palavra impronunciável, tá ligado, nenhuma pessoa consegue pronunciá-la, então eu não vou pronunciá-la, eu vou trocar a palavra aqui, Certeza que você quer conseguir um bolinho de uma putinha mimada que provavelmente usaria como um banco de esperma pro que ela quiser? Rapaz! Mano, ela ligou a chave da ofensa no set? Filha da puta, velho, bobonk. E o, você gosta desse tipo de merda nojenta? Ela tá falando do pedaço de madeira, quando você é criança, você vai jogar taco na rua, você pega um pedaço de pau, ela tá falando desse pau, é desse pau que ela tá falando, tá? Ter o seu bastão de taco mutilado não parece divertido, confia em mim, eu sei de experien... Esse modi tá muito bizarro! Mulher de pênis! Amor, eu acho que você tá aqui no jogo. A Cassandra também tem pau. Onde que eu parei? Ai! Tá, onde que eu parei aqui mesmo? Tá, enfim, eu vou esquipar esse diálogo, foda-se. Três pontinhos. Bip! Só bora! Continuar! Ih, ela tá ficando mais empolgada com a ideia. Ah! Isso já é midinho, velho. Qual foi? Qual foi? Caralho! É o WhatsApp Drip? Não, é melhor. Nossa, até a voz do boyfriend ficou esganiçada. Que porra é essa? Não vou mentir que eu gostei muito do estilo dela, tá ligado? Eu gostei muito do estilo dela. Se eu não fosse uma psicopata louca... Se bem que aqui na história não parece o caso. Não parece o caso. Tá me indo bem. 100% de vida, por enquanto. Parece que o boyfriend tá com uma bola na garganta, velho. Tem que tossir essa bola pra fora. Nossa, tô errando pra caralho aqui. Mano, essa música tá muito boa. Eu tenho que ouvir ela, velho. Ela tá muito foda. Ela tá muito dark. Tá muito gótica, velho. Chora não, namorada. Agora você chora? Tô ofendida de tudo quanto é forma e agora você chora? Só que eu não erra a nota. Marga de cegada, de música. Achei engraçado que, tipo, os riscos, né? Das setas estão um pouco fora, né? Vocês perceberam? Tá um pouco pro lado. Não sei porquê, mas enfim. Sede menos. Caralho. Música da hora. Pesada, mas fácil. Faça a música. Perdeu outro metrô, filha da puta. Dá sinal. Não dá sinal? O quê? Que merda é essa? O que que aconteceu, velho? Ela virou uma aranha? O que é isso? O que aconteceu? Por que tem uma aranha aí? Pera aí. Eu não vou fazer aquela voz que eu tô ficando sem voz já. Vou fazer uma voz normal. Já que meu programador tá tirando um cochilo, finge que a namorada não tá fundo, beleza? Não tá no fundo, beleza? Depois o bag vai ser consertado. O quê? Mano, olha a cara do boyfriend. A gente tá em choque. O quê? Onde que eu tô, porra? Onde caralho está a minha namorada? Ela tá atrás de você, seu idiota. Olha pra trás. Quem caralho é você? O que tá acontecendo aqui? Do nada ele teve um lapso. Parou e começou a falar de novo, velho. Mas que porra é essa, velho? Cordudo como, moleque? Você não tá fazendo sentido, moça. Onde caralho está a minha namorada? Eu não quero ela aqui. Por quê? Eu não aguento ela. Ela não se importava comigo. Nossos pais só queriam que ela fizesse sucesso. Eles se esqueceram de mim. Me deixaram de lado. Maluco, para com essa porra misteriosa chata. Só vai direto ao ponto. Ok, caramba. Maluco. Góticas são gostosas e tassos. Mas isso tá chegando em um território que eu não quero me meter. Será? Sua pai já tentou arrancar meus ovos. Sua pai já tentou arrancar meus ovos. Tua mãe quase me fez cair em cima de um carro em movimento. Eu já lidei com uma bomba, uma torradeira, um homem-cavalho-esqueleto, os babacas que pareciam um sorvete. Ai, caralho. Mano, ele tá falando, acho que, do melte, que é o sorvete, né? Eu acho, pelo menos. Pode ser esse. Tá falando com o white, que é a bomba. A torradeira, eu acho que é o rex. O homem-cavalho-esqueleto é o ex-namorado, né? Ai, caralho. Não dá pra só acalmar essa porra. Parece... Está parecendo o Friday Night Funk do Brasil, tá ligado? Como você acha que eu sinto ser usado por causar caos por razões incontroláveis? Que porra tu tá falando sobre? Ok, ok. Talvez eu sim ia ser agressivo. Seja lá o que você tá passando, eu não quero estar envolvido. Especialmente por causa que eu não quero ter mais problemas nessa família. Eu entendo que você tá passando por uns problemas de família. Mas eu só quero relaxar com a minha mina, porra. Tá ligado, menor? Eu sei como é ser a distância de uma irmã e ser forçado a manter as altas expectativas da família. Eles canonizaram nesse mod, então, a família do boyfriend? Tá passando. Então você não tá sozinha nessa parte. Sério? Uhum. Mas, enfim, você pode me tirar de seja lá o que esse lugar for? Eu posso. Cantar outra música com você. Alguém me disse que eu deveria fazer música mais frequentemente. Aí eu te tiro daqui, ok? Bebê, beleza, então. Puta merda, velho. A namorada tá atrás de você, seu doente. Ah, não, mano, não. Os bagulho não vai começar a mexer, né? Aí fodeu pra caralho. Nossa, até babei. Caralho, a Cassandra virou uma aranha mesmo. Se você for aracnofóbico, você tá fudindo. Olha isso não, mano. Tá, vamos ver. Agora as setas estão mexendo, eu vou... Pelo menos não estão mexendo tanto, né? Talvez eu só fico um pouco tonto. Mas até que tá bem lento. Que continue assim, por favor. Pelo movimento da Girlfriend, tá bem devagar a música. E ainda consegui errar. Sente a música, Gabs. Boa. Mano, pior que a música tá muito legal. Cara, as músicas desse mod estão fantásticas, tá ligado? E a história também tá muito da hora. Que forma inteligente se eles canonizarem a Cassandra na história, tá ligado? E ela nem menciona o pico, velho. Não sei se vai ter algum gancho no final. Que vai levar pro pico escuro, tá ligado? Não sei. Não sei, cara. Mostrar ali as costas todas aqui, velho. Maravilhoso. Cara, fantástico. Olha. Que música foda! Mas entre todas assim, eu acho que a primeira foi a que eu mais curti. Definitivamente, velho. Mas essa aqui tá bem legal também. Tá bem fácil também. As músicas tão bem tranquilas. Eu fui no hard, tá ligado? Tá suave na nave, mano. Pelo menos eu acho que eu fui no hard, né? Acho que eu fui. Eu fui muito difícil. Nossa, a seta não leu. Não leu a seta! Cara, não tá lendo a seta? Acho que eu quebrei meu teclado. É oficial, gente. Mano, que aranha perturbadora aqui. Por que será que ela virou uma aranha? Eu sei que isso é explicado no jogo. Provavelmente deve ser uma final form, final boss lá no jogo do pico. Chutando, chutando assim, tá ligado? Mas se alguém quiser explicar nos comentários, eu aceito ler. Mas informação é sempre melhor, né, senhoras e senhores? Vocês sempre sabem de tudo. São um... O Friday Night Funkpedia aí, caralho. Nossa, eu tô começando a ficar meio tonto com isso aqui. Acho que acabou. Não sei que ela decida tacar todas as notas nas nossas cabeças agora, tá ligado? Eu ia pensar que é engraçado. Não, acabou. 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 É oficial. Ah, não tem conclusão, tá ligado? Ela só tirou a gente do mundo mesmo. Ah, esse... Ah... Que merda que eu fiz aqui, velho. São só essas aqui mesmo, né? Tá, são só essas aqui mesmo. Brother? Foda, hein? Foda, achei do caralho. Cara, eu tava esperando muito menos desse mod aqui. Achei que ia ser só um mod, tipo, com as músicas e tal, tá ligado? Algo mais simples. Uma parada já tá... É tipo uma semana completa. Tá ligado? Com diálogo, com história, com música boa, tudo, velho. Caralho, fiquei muito, muito surpreso, velho. Positivamente surpreso. Meus parabéns, velho. Tá de parabéns. Muito bem, senhoras e senhores. Essa foi a semana da Cassandra. Definitivamente uma semana bem inusitada, tá ligado? Deu pra ver que eles deixaram bem mais leve esse mod, perto do que a Cassandra realmente é nos jogos do pico. Apesar disso aqui já ser extremamente pesado, com algumas palavras de muito baixo calão, tá ligado? Mas eu achei muito foda, tá ligado? A única coisa que eu fiquei meio mé foi a namorada não ter sumido na última música, o que não fez muito sentido de acordo com o diálogo, tá ligado? Mas fora isso, meu consagrado maravilhoso, as músicas são muito boas. A voz da Cassandra é de arrepiar o visual dela, todo foda, todo pica, tá ligado? E o fato deles terem canonizado ela, colocando ela como irmã da Girlfriend, ficou muito bom e muito bacana, tá ligado? Então adorei esse mod aqui, achei muito divertido e eu espero muito que vocês tenham gostado também, tá bom? Então comenta aí embaixo o que vocês acharam do mod da Cassandra, que vocês inclusive pediram bastante. E aproveita também pra deixar um like aqui no vídeo, pra fortalecer o nosso trampo aqui no canal e pra ajudar na divulgação do canal e do vídeo também, tá ligado? E se inscreve aqui se você não quiser ficar de fora de nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, eu tenho um metrô pra pegar, tá ligado? E provavelmente eu vou perdê-lo, então eu preciso correr aqui. A gente se vê no próximo vídeo então, galera. Um beijo, valeu, falou, até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho